Leandro Karnal hoje no Careca de Saber fala sobre reforma política e parlamentarismo. Bom dia, Karnal. O parlamentarismo está sendo discutido de novo pela sociedade brasileira em função de reformas políticas. Ele é uma proposta tentadora à medida que a Inglaterra vive há mais de três séculos um regime parlamentarista estável. Porém, na Inglaterra há partidos definidos. Existe uma tradição. Foi fruto de um movimento, inclusive, a Revolução Gloriosa. No Brasil, submetido duas vezes à proposta ao crivo do voto, foi derrotada em 1963 e foi derrotado novamente quando se consultou a população após a Constituinte, em 1988, e ele recebeu uma derrota importante, mostrando que a maioria do eleitorado prefere o presidencialismo. Querer sugerir semipresidencialismo ou querer sugerir o parlamentarismo fora de uma Assembleia Constituinte parece, hoje no Brasil, mais um golpe palaciano de partidos que temem eleições e de partidos que querem controlar de forma não eleitoral, mas via conchavos no Congresso, uma ideia em si boa do parlamentarismo, mas que, no meu entender, proposta agora, é um golpe feito por políticos para evitar o risco de uma eleição que leve ao poder alguém que tenha, de fato, poder. Então, em si, o parlamentarismo é sempre uma boa ideia. No Brasil, sem partidos orgânicos, sem ideologia clara e proposto fora de uma Assembleia Constituinte e sem consulta popular, soa literalmente como um golpe de Estado.